Galera, antes de começar o vídeo, já mete o dedo nesse like, vai deixando o like embaixo, compartilhe aí nos grupos com todos os seus parceiros, todos os seus amigos e inscreva-se no canal. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dos inscritos, finalmente mais um vídeo dos inscritos. Nesse aqui, infelizmente, nós não vamos ter aí musiquinha, dancinha no começo, porque é especial de colhedoras e tem muito vídeo legal pra gente ver. E sem delongas, já vou agradecendo aí meu parceiro William Lazaro por ter comprado essa camiseta aqui, a fotinha dele tá aparecendo aqui, ficou show de bola. Se você quer adquirir a sua camiseta, entre no nosso site e em breve vai ter promoção. Então me segue nas redes sociais, aproveitando, tá aparecendo aqui na tela, tá aí na descrição, que por lá eu vou divulgar quando vai ser a promoção, como que vai funcionar. Então me segue aí. Galera, também lembrando da nossa parceira AgriLearn, 50% de desconto nos cursos agrícolas virtuais. Dá uma olhada lá na plataforma, vê se você identifica algum curso e faça, que é fundamental, portanto, se você se profissionalizar, ainda mais virtualmente, que é mais fácil ainda e você faz o curso no seu tempo vago. E é isso aí galera, bora pros vídeos, que tem muito vídeo bom aí, em especial de colhedoras. Bora lá. E o primeiro vídeo, pessoal, é o oferecimento do João Pedro Goulart. Ele é de Ubiratã, Paraná. É uma colhedora Jundir S660, que tá colhendo migo e o migo tá deitado. O negócio tá osso lá pra ele. Bora ver. Nossa, cara. Olha como o migo tá deitado, pessoal. Quem tem experiência me fala, dá pra colher migo assim? Fica bom a colheita? Ou mais ou menos? Nossa, tá muito deitado isso, cara. Parece que passou um furacão. Show de bola o vídeo aí do João. Fiquei muito curioso pra saber aí como que funciona realmente essa colheita do migo, quando ele tá deitado, vira e mexe, tem alguns temporais aí, amassa tudo, deita a cana também, assim. Cortadores que cortam a mão sempre reclamam. É complicado, pessoal. A colheita fica boa? Dá um bom resultado? Eu acho que não, mas tudo bem, né? E o segundo vídeo, pessoal, é o oferecimento do Jean-Carlo Marco. Ele tá sempre conversando comigo lá no Instagram, mandando foto, falando o que ele tá fazendo na fazenda. Ele é lá de Rio da Areia, distrito de Canoinha, Santa Catarina. E é uma colhedora New Holland TC5070 colhendo soja. Hoje a gente vai colher bastante grama aqui, hein? Bora lá ver o videozão do Jean. Nossa, olha como que vem colhendo, cara. Que... Eu queria ter uma dessa, viu, pessoal? Show de bola, hein, Jean? Olha que bonita, cara. Nossa Senhora, bicho. Olha o barulhão que faz. Amarelo, né? Os trator da New Holland normalmente é azul, né? A mais colhedora é amarela. Olha que show, cara. Esse dedão aí, gente. Tira o dedão da frente da câmera, meu. Olha o pneuzão, né? As linhas certinhas da soja. Show de bola. New Holland, ó. TC5070. Qual que é a faixa de preço dessa colhedora? Deixem aí nos comentários se vocês sabem. Show de bola. Pensando em comprar uma, eu não investi, né? É isso aí. Show de bola, Jean. Show de bola. Videozão show. Muito obrigado por ter enviado o video. Eu esqueci de agradecer também, pessoal, o João Pedro Goulart. João Pedro, muito obrigado por ter enviado o video. Tamo junto. Então, abração pro Jean e abração pro meu xará, João. É nóis. Bora aí pro terceiro video. E o terceiro, galera, é o oferecimento do Rafael Ferraz da Silva. Ele é de Tapés, Rio Grande do Sul. E é uma colhedora aí, Jondir, 1175 colhendo arroz. Já foi milho, já foi soja, agora é arroz. Hoje o video tá top, hein? Nossa, cara. Engraçado, eu fico me perguntando como que não atola, né? Deve atolar em algum momento, alguma ocasião, deve atolar. Mas, ó, é o tempo inteiro no meio da água, cara. E vai embora. As garças, ó. A prova é que tem água é essas garças aqui no meio do talião, ó. Ó, o 7,630. Puxando o... É canhãozinho que falam isso aqui? Eu senti nome, cara. Eu acho que é canhão. Bom, deixa nos comentários aí, galera. Qual que é o nome desse reboque? Eu esqueci o nome. Show de bola o vídeo. Parabéns aí pro Rafael Ferraz da Silva. E muito obrigado. Um abração pra você. E os vídeos não param, galera. Agora vamos direto pro quarto vídeo, que tem bastante vídeo de colhedora. Dessa vez, quem me mandou o vídeo foi o José Alfredo Onesco. Ele é lá de bom sucesso do Sul Paraná. E ele tá fazendo silagem. Isso aqui não é uma colhedora, mas aquelas máquinas que cortam silagem. Na minha opinião, também se encaixa nesse tipo de trabalho. É um cortador New Holland FR500. Bora ver que o vídeo é top. Nossa, ele dá bem. Nossa, e como que corta? Cara, como que consegue cortar tão rápido assim, né? Meu Deus do céu, cara. Uma agilidade pra cortar. Nossa senhora. E vai-se embora. Nossa, o Ivecão, ó, puxando. E bora fazer silagem. Bora alimentar o gado. Vamos lá. A minha rola de lá. É FR500. Portador. Qual que é o nome? Tem nome específico pra esse portador, galera? Se vocês souberem, deixem aí nos comentários, né? Pra se ver a nós. Nossa, cara, muito legal. Show de bola. Também gostaria de fazer isso, viu? Bom dia. Isso aí foi o vídeo, galera. Muito obrigado. Eu, José Alfredo Unesco. Valeu, abração. Tamo junto. Vídeo top. E bora pro quinto vídeo, que é muito vídeo aqui. É isso aí. E no oferecimento de Thiago Tolardo, de São José do Ouro, Rio Grande do Sul. Mais um cortador de silagem. Dessa vez é um John Deere 7350. E um Volvo VM 270 rebocando essa silagem. No anterior for New Holland, né? Agora é o John Deere. Bora lá. Olha lá, o pichizão comendo solto nos caminhões. Nossa, o migo parece que tá meio secando, galera. Tem que fazer silagem com o migo secando ou tem que tá verde ainda? Deixa aí nos comentários. Olha o John Deere Zona lá cortando. O caminhãozão do lado, né? Vai rebocando a silagem. O Thiago, muito provavelmente, ele tá nesse caminhão aqui de trás. Na hora que sai da frente, ele já entra atrás. Vai rebocar, não para o serviço, né? É muito top. Olha a roça, coisa mais linda. Show de bola o vídeo aí, Thiago. Muito obrigado por você ter enviado o vídeo pra nós. E é isso aí. Tamo junto. Abração. Galerinha, galerinha. Galerinha, o sexto vídeo foi o Gabriel Soares que nos enviou. Ele é lá de Ubiratã, Paraná também. Também é do Ubiratã? Olha, dois caras do Ubiratã. Só agora que eu vou perceber isso. Ele tá colhendo soja com uma colhedora case 2688. Hoje, esse esquema aqui tá diferenciado. Vamos ver o vídeo dele pra esse setup. Nossa, olha a colhedora vermelhinha, galera. E ele só olhando lá se tá certinho. Se tá pegando certinho a rua, né? Pra não comer rua, né? Farm Simulator, você come rua e depois tá perdido, cara. Deve ser legal, hein? Pegar um retão desse aqui, ó. Meter bala pra frente. E a vermelhinha tá indo, ó. Com menos soja. Vai que vai. Show de bola, cara. Parabéns aí, Gabriel. Show de bola. Provavelmente, não sei se é você que está dirigindo ou se você está gravando. Mas seja quem for, ó. Vermelhinha, ó. Case 2688. E assim vai, ó. Olha lá atrás, o grandeleiro. Enchendo. Só. Sojinha. Branquinha. Nossa. E aqui, né? Na direção, aqui deve ser as marchas. Tudo na botoeira. Cara. Quem dera, eu tenho uns retão desse aí, pessoal. A pessoa tem uns retão desse? Pra plantar soja, ó. Tá querendo pau. Eu comprava uns gafanhotos. Já meti louco, já. E é isso aí, galera. Vamos mandar um salve especial aí pro Gabriel Soares. Muito obrigado pelo vídeo. Vídeo top. Me deu inveja, viu? Contato 100. Pelo amor de Deus. Galera, vamos para o último vídeo. Olha como passou rapidinho. É do Gustavo Soares Costa. Ele é de Carapó, acho que é isso. Mato Grosso do Sul. Ele está descarregando a colhedora no Bitrem. É uma colhedora New Holland CR 680. E lá vem ela. Olha a bichona, cara. Colhedora CR 680. Nossa, que top. Meu Deus. Olha o tamanho dessa plataforma. Jesus Cristin. E vai. Vem pro canhão lá. Canhãozão. Bem postado. É isso aí. Bora lá. Já começando. Já está descarregando já. Vai-se embora. O bitrenzão. É um vovão? É um vovô. Garoto. Vou 540. Show de bola. Vai-se embora. CR 680. Cara, olha a terra. Olha o desnível da terra. Jogar água. Aí a água não sai do lugar. Fica parada assim. Nossa, cara. Olha isso. Olha o chapadão. Vai embora. A criançada tudo babando ovo aqui na colhedora. É isso aí. CR 680. Estou repetindo isso aqui porque é muito top. Meu Deus do céu. Quanto será que cabe um granelheiro desse aqui, galera? Da colhedora. Deixa nos comentários. Eu quero saber. Precisa ler muito saber. E para lá tem mais. Olha lá. Tem mais colhendo lá. Que vídeo top, hein, Gustavo? Muito obrigado pelo ter enviado o vídeo e ter lembrado de nós. Olha lá. Eu acho que é outra CR colhendo também. Nossa. E vai andando no colhedor e vai esparramando o trem. Vai passar por a carreta ali atrás. O trem. De bola. Dando um rezinho. O pessoal só olhando. Muito obrigado a eu, Gustavo, por ter mandado o vídeo. Gustavo, tamo junto. É nóis. Valeu. Que vídeo top, hein? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Se você tem um vídeo legal e quer me mandar, me segue nas redes sociais e me envia lá. Me chama no Instagram, me chama no Facebook. Daí eu te indico qual a melhor forma de você enviar o vídeo seu para mim. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like aqui embaixo. É muito importante. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. Fui.